Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse é um dos episódios que eu adoro, episódios que a gente consegue conversar com empreendedores e conhecer um pouco mais sobre as suas realidades, o que aconteceu, as suas trajetórias, canais, dificuldades e muito mais. A gente trouxe dois empreendedores, o Nayan Hanashiro, que é o CEO da Bolsa OTC Brasil e o Guilherme Assis, que é o CEO da Gorila. Imagino que sejam duas startups, talvez vocês conheçam, as duas atuam no setor financeiro e a gente vai debulhar não só os aspectos de negócio, mas a gente também vai falar de tecnologia, tem muito aprendizado aqui, se você sendo empreendedor ou não, você vai tirar valor dessa conversa. E também, junto comigo, está o Guilherme Rocha, que trabalha na nossa área de Venture Capital aqui da ACE, perguntando para esses empreendedores. Vem com a gente! Estou aqui com três debatedores hoje no nosso podcast, a gente vai mergulhar em tecnologia, vamos falar dos assuntos que a gente mais gosta de startups, distribuição, crescimento, tudo que a gente mais curte e estou aqui com dois convidados de fora, o Nayan Hanashiro e com o Guilherme Assis, que são dois empreendedores, já vou pedir para eles se apresentarem, e com o Guilherme Rocha aqui da ACE, tudo bem? Tudo bem, Pedro! Olá! Tudo ótimo! Tudo ótimo! Vamos começar apresentando nossos convidados aqui, Nayan, conta de você, conta do seu negócio para o pessoal aqui que está nos ouvindo, conhecer, acho que alguns já conhecem aqui o teu negócio, mas conta um pouquinho aqui do que vocês fazem. Ok, Pedro! Primeiro, obrigado pelo convite e para explicar um pouco desse projeto e falar de tokenização, palavra difícil, que deixa um monte de gente, mas o que de fato é isso? Mas vamos desconstruir e deixar essa abordagem mais simples. A Bolsa OTC Brasil, esse é o nome do projeto, da empresa que a gente está estruturando, ela ataca numa dor até que simples, que é a dificuldade das empresas de captar recursos. Se é a via acesso à linha de crédito, que é muito caro, ou se é para uma empresa mais estruturada, que é muito grande, um IPO ou um debenture, a gente está querendo facilitar o acesso das empresas médias e pequenas para, através do mercado de dívidas privadas, exemplo, produtos financeiros que a gente pode até conversar mais, CCB, CCI e assim por diante, elas poderem captar e ter um produto melhor para elas através de tokenização. Agora eu tenho que fazer o parênteses na ideia de tokenização. O que raios é isso? Na verdade, é criar uma representação digital de produtos, no caso aqui, ativos financeiros regulados, onde se eu fatio ou crio menores partes desse produto, desse ativo financeiro, eu consigo distribuir ele para outras pessoas. Então, de uma ponta é a empresa, mas na outra ponta pode ser o investidor, que nem a gente, que pode ser o credor de uma dessas empresas. Então, ela compra um token. Um token seria uma fração desse produto. Então, ela estaria emprestando um pedaço do dinheiro que essa empresa está precisando para captar os recursos. Então, tem duas pontas nesse negócio, onde a empresa capta através de um credor ou de N credores, mas isso só é possível através dessa representação digital que é criada dentro de uma estrutura, outro nomezinho difícil, blockchain. Então, esse é um pouco do nosso negócio e ele é bem complexo, mas a gente conversa mais ao longo desse podcast. Inclusive, tecnicamente, né, Nayar, é complexo. Você tem uma infraestrutura importante para fazer tudo isso acontecer com segurança e transparência para todo mundo, né? Exatamente. É uma escolha de infraestrutura que está, na verdade, uma grande tese do mercado financeiro é a tokenização vai revolucionar a economia, ou seja, vai trazer essa nova economia que estão chamando de digital. Então, assim, o regulador está olhando isso, o mercado privado, a academia, está todo mundo olhando como que essa digitalização, essa tokenização dos ativos dos mais diversos vai ocorrer daqui para frente. Muito legal, vamos falar mais sobre isso e temos também aqui o nosso amigo Guilherme Assis, o Guilherme Assis, que é CEO da Gorila. E conta para a gente o que a Gorila faz. Talvez o pessoal use a Gorila e nem saiba. Obrigado aí pelo convite, é muito legal esse papo aqui, acho que é super pertinente também. Contando um pouquinho do Gorila, eu acho que a gente é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de investimentos, tá? Então, o que a gente quer realmente é ajudar, enfim, com software, né? Toda a cadeia de distribuição de investimentos. A gente começou e provavelmente, talvez a gente seja um pouco mais conhecido, né? É um aplicativo de consolidação de investimento, mas no final do dia a gente está olhando toda a cadeia de distribuição. Quando a gente fala de cadeia de distribuição, a gente inclui aí toda a parte de escritório de investimento, né? De assessores que eram um agente autônomo e também consultores que a gente denomina e chama aqui de advisor, né? Na nossa visão aqui, na nossa cabeça, mesmo com a tecnologia chegando e um pouco até do que o Nair falou aí da tokenização, tem até um pouco a ver com do porquê que a gente existe aqui, né? Mesmo com a tecnologia chegando, o papel de distribuição, principalmente do profissional de investimento, né? Que é esse assessor, que é esse consultor, ele vai continuar sendo super relevante, né? Ele não vai ser substituído por máquina, porque essa parte, a parte de relacionamento, de confiança, de conhecer realmente N aspectos da vida, né? Do cliente ali, do investidor, ele ainda é super relevante e vai continuar sendo por um bom tempo, né? Então a gente investiu muito num negócio que a gente chama de advisor experience, né? Que é exatamente ajudar esse assessor, esse consultor, endereçar algumas dores deles, né? E uma das principais dores desse mercado de investimento é a dor do que a gente chama de controle de investimento, né? Que não é só a consolidação, mas é você conseguir pegar todos os produtos e transformar isso num portfólio e aí em cima daquele portfólio você conseguir dizer, né? Quais são os principais KPIs ali, ou KPIs, né? Então retorno, risco, alocação e isso tem uma relação muito próxima com uma coisa que o Nayar falou aí, né? Do negócio da tokenização de diversos ativos e que a gente vem enxergando nos últimos, enfim, 5, 10 anos, né? Que é o que? Antigamente as pessoas investiam em poucos produtos, né? Você tinha poupança, você tinha um fundo, eventualmente você tinha uma renda fixa, né? Hoje em dia a quantidade de produtos que existem no mercado, ela é gigantesca, né? E a diversidade desses produtos também, né? Então a gente tem fundos, você tem um milhão de tipos de fundos, tem fundo de venture capital, fundo de renda fixa, fundo de renda variável, investimento exterior, cambial, né? A hora que você começa a ir para o mundo de cripto, então, né? Que foi um novo universo que você abriu aí, você começa também a ir para N milhões de criptos, é a hora que você entra no token, cada coisa pode ser representada digitalmente aí como o Nayar falou, né? E aí você tem investimento exterior, ETFs, enfim, eu posso ficar aqui uma hora falando de todos os produtos que existem e a quantidade de produto novo que vem surgindo. E aí o que acontece é que o que passa a ser uma dor do mercado de investimento é exatamente você conseguir olhar para tudo isso de uma forma coesa, né? Então você conseguir juntar tudo isso dentro de um portfólio e enxergar isso de uma forma que o cliente, uma pessoa que não tem tanto conhecimento de investimento consiga entender, passa a ser crucial para a experiência de investimento, né? Então, o nosso posicionamento é um pouco para resolver essa dor, né? E a gente acredita que dentro dessa cadeia de distribuição, o profissional de investimento ainda tem um papel muito importante, que é um papel de relacionamento, credibilidade e também de educação, né? E quanto mais produto surge e regulação também evolui para facilitar o acesso a esses diferentes produtos, mais essa dor é latente. E como a gente viu em N outras indústrias de tecnologia, no final do dia a competição acaba acontecendo na experiência, né? E se você realmente quer entregar essa experiência para o investidor final, você vai ter que resolver esse problema de alguma forma, é isso que a gente se propõe a fazer de diferentes formas. É interessante ver, por isso que eu falei, Gui, que o teu produto provavelmente algumas pessoas usam e nem sabem, porque o assessor delas às vezes usa, né? E toda a cadeia aí que assessora, que apoia as pessoas a tomarem as melhores decisões de investimento. Mas uma coisa que eu acho, que eu adoro, é assim, a vida real a gente pivota, a gente adapta o produto, a gente aprende, né? Você mesmo falou, né, Guilherme, que o teu produto começou de um jeito, ele ganha novas proporções. Imagino, Nair, que vocês também tenham passado por ajustes, porque o aprendizado vem do contato com a realidade, do contato com o cliente. Então, como é que foi a tua jornada de pivôs e adaptações do produto até ele chegar do jeito que ele é hoje? Legal, Pedro. E só uma pergunta, vocês são de 2016, certo? Vocês começaram em 2016? Finalzinho, sim. O Guilherme, sim. A gente começou em 2020. 2020. É, bem mais recente. 2020 e 2016, tá bom. Mas aí, a ideia original que veio do fundador, que é o Celso Jung, ele escolheu uma trilha que foi justamente ter um aval nessa busca de product market fit, ele buscou muito o lado de regulação, porque tem toda uma pressão, né, de você buscar, ah, isso serve ou não serve para o mercado, mas se a gente está numa zona onde eu quero utilizar uma tecnologia emergente, o mercado financeiro extremamente regulado foi um caminho onde, olha, essa ideia parece ser interessante, mas será que funciona de verdade com produtos regulados? E ele submeteu essa ideia para o LIFT, o Laboratório de Inovações Financeiras Tecnológicas do Banco Central, para poder passar por essa mentoria, incubação, e aí sim, isso se transformou, tá? Então, foi muito input, sim, do mercado, de gente entendendo onde entrar uma tokenização, o que fazia sentido, mas muito o que dá, o que não dá para fazer. Só que, olha que interessante, nessa primeira, que foi o projeto dentro do LIFT, ele já se transformou, e aí, num segundo momento, entendemos, evoluímos nossa ideia, porque a gente teve muito feedback, principalmente do regulador. Só que a gente precisava desafiar algumas coisas, né, da regulação atual. Então, o próximo passo foi submeter o projeto para o sandbox regulatório do Banco Central. Então, para a gente começar a operar de verdade, mas ainda assim buscando uma certa flexibilidade, por isso operar dentro de um sandbox. Então, hoje o estágio da OTC é operacional dentro desse sandbox. E sim, mudou muito, mas foi bastante pela escolha, aí, desse caminho que a gente trilhou em construir e entender essa economia digital junto com o regulador. E, Guilherme, como é que foi a tua trajetória, né, de... A tua visão inicial era uma plataforma para apoiar os clientes, os investidores a acompanharem seus investimentos num aplicativo no desktop, né? É, assim, bom, acho que essa jornada, né, que não é tão curta, eu acho que a gente fez muita besteira, a gente errou pra caramba, né, e acho que a gente aprendeu bastante também. E, por incrível que pareça, a nossa visão inicial não estava tão fora pra onde a gente está indo, mas, obviamente, que... E uma coisa que acho que a gente aprendeu, que é muito importante, né, até no mundo do empreendedorismo, é... As coisas demoram muito mais do que a gente gostaria pra fazer, né? E acho que no Brasil isso ainda é mais verdade, e quando você pensa do ponto de vista regulatório, também é verdade, né? Então, pra você ter uma ideia, lá atrás, quando a gente concebeu, enfim, o gorila, a gente já sabia que esse negócio de controle e cotização era uma dor gigantesca pelo nosso background do mercado financeiro, né? E na nossa cabeça, o Open Finance ia demorar, né? Mas ia demorar quatro anos, né? Então, já estamos no sexto aí e a gente acha que ainda demora mais uns dois, né? E quando eu falo Open Finance, né? Eu digo a maturação do Open Finance, né? Porque, de certa forma, ele é um processo, ele não é um produto, né? Ele vem acontecendo, né? Mas do ponto de vista, eu acho que é regulatório, as coisas acabaram evoluindo mais ou menos como a gente acreditava, né? Até culminou agora com a mudança da regulação do assessor, né? A 178, 179, mais recentemente, a gente acha que tem muita coisa por vir aí. E quando a gente lançou lá atrás, a gente lançou realmente um produto mais voltado ali pra B2C, e a ideia era realmente a gente entender como que o investidor pessoa física efetivamente interagia com o produto, né? Porque o desafio no final do dia de investimento, né? Isso se eu quiser entregar um advisor experience pra um, enfim, pra um escritório ou mesmo pra uma corretora, né? É como você simplifica tudo e pega um tema que é relativamente complexo, né? E consegue entregar pra uma pessoa que não tem um conhecimento profundo do investimento, né? Então, essa visão B2C inicial que a gente lançou o aplicativo ajudou muito a gente, né? A ter essa sensibilidade e entender como essa experiência evoluía, né? E obviamente, assim, eu acho que a gente teve que ir se adaptando, né? E acho que muito mais no sentido de qual a nossa estratégia e tática pra gente conseguir se posicionar nesse mercado do que efetivamente qual que é a visão e pra onde o mercado vai, né? Então, como as coisas demoram mais, a adoção de software é lenta, ciclos de vendas são lentos, a gente precisa ser criativo e pensar em formas, né? Pô, como é que eu posso fazer esse cara adotar a minha solução e por que ele adotaria a minha solução, né? Pô, se esse negócio não tá pronto agora, qual que é a dor que eu consigo endereçar? Então, acho que assim, foram vários pequenos ajustes e coisas que a gente foi tendo que fazer pro negócio pra, de certa forma, a gente conseguir sobreviver, né? E ter uma base pra gente conseguir atacar essa oportunidade muito grande que a gente acha que agora tá ficando realmente mais madura, né? Então, acho que o aprendizado e desafio nosso aí e mudanças táticas foram muito mais, talvez, nesse sentido. Aí, às vezes, a gente acabou usando mecanismos que não necessariamente só tecnologia ou só software pra poder também, né? Táticas de guerrilha ali pra gente poder aumentar nossa adoção e ocupar espaços que antes a gente não ocupava, né? Então, acho que até hoje essa foi a dinâmica aí. Boa. Pessoal, eu queria entender também, acho que assim, vocês têm um caminho totalmente diferente um do outro, né? Negócios também muito parecidos em questão de complexidade, né? É um setor super complexo, muito regulado, com muitos problemas e acho que uma das grandes coisas que eu sempre gosto de escutar muito dos empreendedores é como é que eles fizeram na prática esse processo de validação, né? Porque eu brinco muito, assim, com o Pedro aqui, que esse processo de validação é um misto, né? De ciência e arte. Então, tem muito de você seguir um processo na prática, mas cada um tem o seu jeito particular de fazer isso. Aí, eu queria entender primeiro, Nayan, como é que foi na sua experiência prática e depois do Gui aí também. Guilherme, foi, como sempre, foi árduo e ainda eu acho que o caminho que a gente fez pôs à prova, que foi, ah, vamos primeiro validar essa ideia para depois testar. Ah, legal, é o que a gente tem que fazer, certo? Só que com quem a gente vai validar a ideia? Ah, vamos então perguntar para o regulador, ou seja, você imagina você querer validar essa ideia com o regulador na linha do tempo. Então, o que o Guilherme Assis acabou de falar, ah, demora mais, assim, superou qualquer tipo de expectativa do vai demorar. Vai demorar muito, tá? Tudo bem que valeu a pena, mas foi muito arriscado a gente querer entrar por esse caminho, querer a aprovação, digamos assim, olha, é isso mesmo, vocês podem operar, mas uma vez que a gente validou, foi muito mais fácil o go to market, né? Chegar para uma grande instituição financeira, falar de tokenização com o nível de segurança de que eu estou, o respaldo de um lift, operando dentro de um sandbox, facilitou muito. Mas, a gente acho que mediu um pouco errado o apertar os cintos, né? No tempo onde até isso for liberado, foi muito difícil, tá? Porque desenha o produto, mas desenha com o produto, sendo que a gente não sabe direito qual foi, qual são as diretrizes aqui do sandbox. Então, foi difícil, foi uma escolha, valeu a pena, mas durou muito mais do que a gente esperava, muito mais. E depois tem a segunda parte do processo, né, que é o combinar com os russos, que são os clientes que usam, uma coisa legal, passei, né? Passei da arrebentação, legal. Estou em compliance aqui, digamos assim. Agora, pô, como é que você modela também? Tem um componente de inovação do produto para essa fatia de mercado que também enfrenta uma validação, necessita de uma validação forte, né, com clientes? Sem dúvida, Pedro. Tem uma validação, o que a gente está se aproveitando é que esse tema de tokenização está muito forte no mercado, então tem muitas tokenizadoras por aí, então tem muita gente falando sobre o assunto, então por esse lado é bom, só que sempre cai, ah, mas o que pode ser regulado? O que não pode ser regulado? Ah, mas tem liquidez para esse tipo de token. Existe um mercado secundário para isso ou a gente vai ficar só no mercado primário, nas emissões? Então tem teses ainda que a gente vai pôr à prova. A própria Bolsa OTC como uma plataforma dessas, a gente tem uma tese, será que existe ou a gente quer criar um mercado secundário de reina fixa? Porque esses títulos que a gente está falando aqui que estão debaixo do Banco Central são, em última instância, quem compra ou quem é o credor é uma renda fixa, remuneração, renda fixa não são valores imobiliários ou pelo menos não estão debaixo lá da CVM. Então foi uma escolha também, onde a gente ia jogar. Mas você tem toda a razão, ainda está se moldando como esse mercado vai se comportar. E você, Guilherme, como é que foi? Porque você tem um ângulo de falar com os caras e depois eu quero entrar no como que vocês adquirem clientes aí, porque você falou de guerrilha, coisa que eu acho que é muito legal aí para a gente, para quem está nos ouvindo. Mas como que você aprendeu com o uso, falando com o cliente, com a frequência que o cara usa? Tem um super aprendizado aí, né, Guilherme? Bem, e acho que, de novo, eu entendi nessa jornada empreendedora o valor do Second Time Founder. Porque, cara, a verdade é que a gente refez o produto três vezes, né? E no começo é aquilo, né? Você começa meio que, pô, a gente tinha um background, a gente conhecia o mercado, então vamos fazer o que a gente acha aí, porque a gente entende a dor, né? A gente é especialista. Aí você começa a fazer, enfim, né? Ver o cliente, mas o processo de produto, ele não é só ouvir o cliente, né? Tem todo um... Inclusive a cultura da empresa, ela tem que estar linkada, principalmente quando você fala que você é uma empresa tech de verdade, onde você tem, porra, um desenvolvimento de software sério, ela tem que estar linkada com o teu DevOps ali no final, entendeu? Senão as coisas não se conversam, né? E eu só fui entender, porra, o que é um processo de produto decente, a hora que eu vi um, a hora que eu consegui trazer gente para cá que realmente, porra, em algum ponto na carreira teve a sorte de estar num lugar e enxergar isso, né? De, porra, pensar como que um design system tem que funcionar, enfim. Como tudo isso tem que se linkar e como que o feedback do cliente tem que fluir para isso, né? Então, realmente... E assim, é um processo demorado, né? Eu acho que no final do dia, e aí por isso que eu entendi um pouco também o Valdo do Second Time Founder, que, pô, aí você pensa, putz, se eu fosse montar empresa hoje do zero, cara, eu faria desse jeito, né? E você economiza quatro, cinco anos fazendo isso, tipo assim, não é brincadeira, assim, o que a gente enxergou que é possível você enterrar de dinheiro, de tempo, numa coisa que não funciona, é surreal. Por isso que quando a gente ouve muito esse modo de transformação digital, né? E outra coisa que eu também não dava tanto valor, né? O meu background, eu vim do mercado financeiro, né? Então, quando o pessoal me falava de cultura, eu falava, isso é buchetagem, né, minha cultura, cara? Você tem que ir lá e fazer o negócio, pô. Mas, se você não tem a cultura certa, esse processo de produto não funciona, entendeu? Ainda mais quando você começa a escalar a empresa. Então, eu acho que os maiores aprendizados foram realmente dar valor para a cultura, né? E é uma coisa que, assim, eu era o cara que achava mais buchetagem isso, tá? Não é buchetagem. Dá muito valor para isso e, assim, se cercar de gente boa que tenha experiência neste processo de produto, porque isso ajuda você a cortar, assim, como eu falei, você pode economizar 4, 5 anos, eventualmente é a diferença entre a vida e a morte, né? E eu acho que é um pouco, também falam muito sobre desenvolvedor, né? Eu sou engenheiro, mas eu não sou desenvolvedor. Mas, assim, a diferença do desenvolvedor bom, do desenvolvedor médio, é a diferença entre o negócio funcionar ou não funcionar, né? Então, assim, são ordens de magnitude, né? Não é que o cara é 20, 30% maior. Então, esse negócio de fomentar, ter gente boa, ter gente que, enfim, que entende esse processo, que compra a visão, ele é fundamental. E aí, uma vez que você está com isso estruturado, essas coisas fluem muito melhor. Você realmente consegue ver um processo de discovery bem feito, você consegue ver isso, eventualmente, impactando o cliente, isso se traduzindo em métrica, né? Um erro que a gente tinha muito aqui, que a gente cometeu, e eu vejo isso no mercado também, né? As pessoas falam, ah, meu, errar faz parte, né? Não, legal, errar faz parte, você tem que errar. Mas uma coisa é você testar uma hipótese, errar e ajustar. Outra coisa é você testar uma hipótese errada, porque aí você não vai nem conseguir saber se aquela hipótese é verdadeira ou não. Então, você simplesmente rasgou dinheiro, entendeu? E isso acontece consistentemente, né? Se você não consegue olhar para as métricas certas, se você não consegue colocar aquilo no produto e responder relativamente rápido aquilo, todo o teu processo de discovery, ele é prejudicado. E aí, você acha que testou uma hipótese, às vezes a tua hipótese estava certa, mas você não testou essa hipótese, aí você vai tomar decisões erradas, né? É um pouco o que a gente fala, é melhor, às vezes, você não ter mapa, é melhor você não olhar para a métrica, do que você ter mapa errado, né? Do que você ter métrica errada. Porque aí, você simplesmente vai tomar mapa errado, com certeza você vai dar errado. Sem mapa, pelo menos, você pode ter uma chance de acertar e de dar certo, né? Então, eu acho que o grande aprendizado que a gente teve, em termos de produto aí, tem mais a ver com ter essas pessoas do lado, de pegar a gente com experiência, e de realmente se importar com todas as etapas e de fazer um processo redondo para esse discovery fluir direito. E eu achei super interessante as respostas e me fez perguntar aqui, como que vocês encontram clientes? É uma pergunta muito simples, mas que é coração, né? Depois de produto e ter tudo, pô, a máquina de fazer isso acontecer é fundamental, né? Quer dizer, como que vocês descobriram, Naia, como chegar nos caras, como vender, quais são os canais de vocês? Quer dizer, como é que vocês vendem hoje, Naia? Pedro, o ecossistema blockchain, o cripto, ele acabou sendo fechado. Então, foi muito bom. Eu, antes da Bolsa OTC, trabalhava nesse ecossistema em outra empresa. Então, você acaba conhecendo essas conexões. E num tema tão focado, tão direcionado, que é tokenização, hoje a gente faz uma prospecção muito mais direcionada, porque a gente já conhece um pouco desse sistema, né? Quem são os atores que estão mais interessados, quem estão mais propensos a isso, porque já passaram por uma curva de educação, principalmente. Porque já estavam envolvidos nesses temas, então, hoje é muito, muito direcionado, digamos assim, sniper, para a gente não criar um pipeline tão grande, até porque a gente é muito, muito enxuto aqui na Bolsa OTC. Então, vamos montar um pipeline bem mais qualificado, e não só em números de leads e assim por diante. E aí, claro, como o board da Bolsa OTC também é bem relacionado, são ex-executivos do mercado, a gente está se valendo de toda essa rede de conexões para trazer, se não é a operação em si, pelo menos a educação, explicar o que é, e aí abrir também portas para isso. Mas eu diria que é menos, para tentar ter um win rate, uma taxa de aquisição mais rápida, ou mais alta, não mais rápida, mas mais alta. E vocês, Guilherme, como que, porque eu não imagino que, nesse estágio, vocês não têm um canal, mas como é que vocês se organizaram, o que vocês descobriram ao longo da jornada? Legal. Eu acho que no começo, pensando no B2C até, que a gente sempre fomentou, e continua fomentando, porque é um, enfim, é uma área muito rica para a gente de discovery, de estar perto do investidor final, para entender realmente o que, o uso, como funciona, o que ele está procurando. Essa parte, no final, é toda, enfim, digital. A gente usou canais normais, de paid marketing na época, produção de conteúdo. Quando a gente começou lá atrás, a gente pegou o boom de investimento, com juros baixos ali, 2020, 2021, e a gente acabou usando bastante influenciador também, que foi um vetor, esse vetor da educação financeira, foi um vetor muito forte. Inclusive, o mesmo vetor que fez as assessorias e consultorias crescerem, foi o vetor que fez os influencers ali, de investimento crescer também, que foi a necessidade de educação, do investidor médio. Então, a gente tentou se aproveitar disso, e isso, o plato do B2B, e o plato do B2B é um mercado um pouco mais limitado, e a gente divide o B2B no que a gente chama de enterprise, que são as instituições financeiras, que algumas usam nossas soluções de API, e aí, enfim, são contatos high level, a gente como também tem um background no mercado de investimento, a gente acaba conhecendo muita gente de corretora, de banco, e aí é realmente uma coisa de relacionamento. E indo para os escritórios de investimento, a gente tem aqui um time de vendas, um time ali de hunting, e muito no pipeline que a gente cria para chegar nesse pessoal, tem a ver também com conteúdo, um conteúdo onde a gente interessa as dores dessa persona, do que ele precisa. Então, é muito focar nas dores para poder trazer essas pessoas mais perto da nossa operação, e eventualmente mostrar nossas soluções. Então, como você falou, acho que não é um canal, é uma combinação. No meio do caminho também, a gente fez um rebranding, olhando muito, por que essa pessoa está B2B, o advisor, por que ele está procurando, quais são as necessidades dele. Então, aí toda a parte de branding também, uma coisa que funciona muito bem nesse tipo de cliente, são eventos. Então, depois da pandemia também, fizemos bastante evento, participamos de bastante evento. De novo, é um negócio de relacionamento. Então, essas pessoas são pessoas de relacionamento. Elas gostam de estar próximas, de estar presentes. Então, no final do dia, é toda uma combinação de canais, mas obviamente olhando quais as dores que a gente endereça e como que a gente pode ajudar essas pessoas a endereçar essas dores. Então, eu diria que essa é mais ou menos a combinação de canais e de estratégias. E aí, eventualmente, cada uma tem uma. Você ir em diferentes, não necessariamente em eventos só seus, em eventos de outros, participar. E aí, enfim, a imaginação do time aqui de marketing é grande. Então, eles vão inventando coisa, vão pensando coisa, vão testando e implementando. E dependendo do negócio, Guilherme, raramente a gente consegue fugir do corpo a corpo, especialmente no Brasil. A gente até tem algumas fatias, alguns tipos de produto que permitem, mas o corpo a corpo com clientes. Pegar empresas como a XP, como a Stone, como todos eles cresceram muito em cima do corpo a corpo, embora tenha toda uma plataforma digital, porque é uma característica também do nosso mercado e da maturidade ainda do nosso mercado. Mas, como você falou, são negócios, muitas vezes, de relacionamento, de confiança, que a gente está lidando com dados super sensíveis e tudo mais. Então, é importante esse aspecto. Pessoal, estou interrompendo aqui a nossa conversa para falar sobre o ACE Summit. O ACE Summit é um evento que a gente vai organizar agora, vai acontecer em maio, dia 12 de maio, e é um evento que a gente vai reunir mais de mil pessoas para falar sobre os assuntos que a gente mais adora e você sabe quais são, inovação e empreendedorismo. E a gente vai fazer isso ao vivo, vamos gravar episódio do Growthaholics ao vivo e vamos trazer de CEOs de empresas até gente com cases fantásticos e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito e conhecer muita gente legal. Então, não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque a gente acha que a corrida vai ser grande, a gente já tem centenas de pessoas confirmadas para participar desse evento e eu quero muito ver você lá e conversar com você. Então, vai lá e rapidinho e voltamos agora para a nossa programação original. Eu queria dar uma pivotada aqui porque a gente tem acompanhado, sempre acompanha as notícias de tecnologia, o que está acontecendo com o mercado de tecnologia, o que está acontecendo com as startups de tecnologia. hoje a gente tem uma série de vantagens competitivas, tu falou aí de, pô, hoje a gente faz um processo, né, Guilherme, com DevOps e tal, o Nayane nem se fala, está totalmente imerso nesse mundo, hoje com a nuvem a gente consegue ter uma capacidade elástica, a gente consegue fazer várias coisas, mas existem tecnologias que estão ou crescendo ou surgindo que podem impactar os nossos negócios, né, então, e eu queria perguntar para vocês, o que que vocês estão percebendo hoje no mercado ou o que que vocês estão planejando de roadmap, o que que vocês estão entendendo que faz sentido vocês olharem, né, por exemplo, né, a gente está falando aí de AI, pô, tem, se você está falando de informações, né, Guilherme, consolidar isso para fazer sentido para o cliente, eventualmente você pode entrar no nível de cruzar dados de maneiras que você não imaginava ou que o cliente não imaginava, mas a minha pergunta é mais abrangente do que isso, né, o que que vocês estão vendo hoje no mercado, aí depois eu quero ouvir inclusive o Guilherme Rocha aqui, que está olhando, tem um radar aqui no mercado, mas começo aqui pelo Nayar, Nayar, o que que você está vendo hoje que pode impactar o teu negócio ou está impactando ou já está no roadmap aí do seu negócio? Pedro, o coração da Bolsa TC já é a tecnologia que a gente quer provar, que é o uso de DLT, que é Distributor Ledger Technology, é uma palavrinha mais agregada de blockchain, e o que a gente quer provar na OTC é que utilizar esse tipo de infraestrutura, né, computação distribuída, gerenciamento de criptográfico, é que isso vai trazer eficiência sim para o mercado financeiro. O que que é eficiência nesse, no nosso contexto é ter um produto mais atrativo para as pontas que eu comentei, então um acesso a capital mais barato para a pequena e média empresa, mas por um outro lado, é um produto, um token, um produto de investimento em renda fixa mais atrativo para o investidor, tá, então para a gente, estamos em volta disso, ou seja, a infraestrutura que a gente está utilizando DLT dentro da AWS, isso daqui é mais barato do que hoje o atual arcabouço tecnológico do mercado financeiro. A gente criou a empresa nesta crença que a gente vai revolucionar e que tokenização vem para trazer esse ganho, tá, para todo mundo, para todos os elos dessa cadeia. Eu, eu, eu acredito, eu sempre, quando o pessoal me fala de Web3 e tudo mais, eu sempre tive dificuldades para entender casos de uso extremamente robustos fora do âmbito do dinheiro, né, quando a gente fala, pô, dinheiro, né, tipo Bitcoin e tal, mas quando a gente pega os contratos inteligentes e a segurança que ela oferece, eu acho que casos como o de vocês são, para mim, é um caso de uso extremamente concreto e claro de como a tecnologia pode dar mais flexibilidade, segurança e etc., para quem está usando, né, e a gente está no início da curva, como você bem mencionou, a gente ainda está, a gente fala muito, mas a gente está dando uma bolha, quem está fora da bolha ainda não entende direito o que é isso, como funciona e o mais legal, eu acho que quando essa tecnologia se popularizar mais, a pessoa nem vai perceber, e é isso que é o legal, né, que está usando essa tecnologia, quer dizer, é que nem quando a gente tira uma foto no iPhone e está usando inteligência artificial e nem pensa sobre isso, então eu acho que é isso que é o próximo passo, né, o que você acha? Pedro, eu rezo pelo dia que a gente para de falar a palavra blockchain, tá? A gente para de explicar esse negócio e chega, mas só para dar um exemplo, né, desse impacto que a gente, dentro do Sandbox, avalia, vou ter que ser um pouco, entrar um pouco nesse mundo mercado financeiro, mas desses produtos que eu citei, por exemplo, uma cédula de crédito bancário, CCB e outros, tem uma regulação que exige que você registre esse produto numa registradora, ou seja, um ente do mercado autorizado a registrar, para falar, olha, está aqui certo quem é o credor, quem que é o devedor, e tem poucos atores no mercado que fazem isso, exemplo, a B3, ela é uma registradora, além de várias outras coisas, né, ou seja, a gente está centralizando a informação num lugar, isso é uma regulação, a tese aqui, se a gente tem uma tecnologia que ela é distribuída, por que que a gente precisa de alguém centralizando isso? Então, foi uma das teses que a gente levantou dentro desse Sandbox, falei, se a gente já utiliza uma tecnologia como essa, a DLT, eu não posso simplesmente registrar esse ativo financeiro dentro desta rede e não precisar registrar numa registradora, ou seja, uma entidade centralizadora da informação? A resposta foi sim, tudo bem, você pode registrar só nessa infraestrutura e não nisso, consequência, não tem o custo desse ator nesse tipo de processo, é algo que para o cliente final, tanto faz, mas o preço para ele é componente, custa mais caro esse produto se você põe um ator que eu preciso registrar e pagar por esse registro e a manutenção desse registro numa infraestrutura dessas. Não vai ser transparente, eu espero que isso chegue lá, Pedro, mas é esse tipo de desafio que a gente precisa trazer com a tecnologia. Será que a gente garante isso? A gente vai trazer esse benefício, ou seja, um produto mais barato, produto de investimento mais atrativo e assim por diante. É o preço do pioneirismo, mas faz parte do nosso trabalho. E você, Guilherme, o que você acredita? Tanta coisa, para não entrar falando em AI de cara, que obviamente é o... Que é o que está substituindo o blockchain nos pitches desse ano. Exatamente, né? Que eu acho que vai ser uma bolha e que é a próxima bolha aí, né? Eu acho que, enfim, tem muita coisa para falar, mas até no começo da conversa aqui, né? Você falou muito de computação em nuvem e o negócio de infrastructure as a service, né? Eu acho que, por exemplo, a nossa solução aqui de cotização de carteira, ela é uma solução, é um problema computacional extremamente difícil de resolver, né? Porque você tem aí um milhão de produtos, você tem um milhão de combinações, tem preços diários, modelagens, então assim, isso só é possível porque, né? Existe a nuvem, mas não é só a nuvem, né? A nuvem está evoluindo, né? Então, pô, desde toda a parte ali de Kubernetes, até você conseguir, que eu falei da parte do DevOps ali, você conseguir escalar tudo horizontalmente e aí toda a arquitetura que você faz tem que ser pensada nisso, né? Quando eu falei lá atrás, né? Que a tecnologia tem que conversar com a organização, é, pô, não adianta nada você ter um monte de squads se você tem um monolito, entendeu? Tipo assim, as coisas não vão funcionar, né? Então, esses mundos têm que conversar e apesar de não aparecer tanto para as pessoas, né? A computação em nuvem, com a competição, né? Começou com Amazon, mais GCP, enfim, né? Microsoft, Azure, caramba, a quantidade de ferramentas que vão nascendo, que ajudam, né? As empresas realmente a resolver problemas reais e problemas sérios, é impressionante, né? Isso não necessariamente está no conhecimento de todo mundo, então, eu acho que isso é uma coisa que talvez esteja aí below da radar aí, mas que a gente continua vendo evoluções, né? De coisas multicloud, baixando o custo de tudo, porque senão não seria viável no ponto de vista de custo, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, acho que toda parte de cripto, né? Eu sou fã também, então, sou um believer, né? Entendo que você está early on the game aí, então, meu, se prepara aí, entendeu? Porque infelizmente, ainda mais mercado regulado, as coisas demoram, mas tem que fazer, tem que ocupar o espaço e para investimento especificamente, a gente realmente acredita que é um, enfim, realmente uma tecnologia disruptiva em alguns aspectos, né? E aí não só para o uso de empresas, né? Eu acho que governos também, né? Tem todo esse papo aí da moeda digital, né? Eventualmente até a forma, acho que tem até algumas teses, até a forma como a política monetária é feita, pode mudar se eventualmente a gente migrar, né? Para moedas 100% digitais, né? Então, isso acho que é, continua sendo, mas, né? Leva tempo para maturar, leva tempo para adotar, leva tempo para ficar comercialmente, é viável, né? Em termos de experiência, mas a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. E aí, obviamente, a gente chega em AI, que a gente até já começou a adotar algumas coisas aqui, e assim, literalmente é retardado o que dá para fazer com esse negócio, entendeu? Tipo assim, é, o primeiro movimento que a gente fez para tentar se apropriar, né? Dos benefícios de AI, eu acho que foi fazer todo mundo dentro da empresa usar ferramentas para ficar mais produtivo, né? Desde as pessoas que produzem conteúdo, né? Até desenvolvedor, então, assim, a gente tem algumas métricas aqui de qualidade de código, e quando todo mundo começou a usar, enfim, o copado do GitHub ali, usar o chat EPT, a qualidade de código aumentou bizarramente, né? Do time como um todo. Então, acho que essa é a primeira onda que dá para aproveitar, e assim, eu não codo, tá? Eu tenho uma noção básica ali, mas assim, é impressionante o que dá para fazer com essas ferramentas em termos de, pô, você quer fazer uma query no SQL, você quer fazer assim, e ver um código, assim, quase que pronto, algumas coisas você tem que mudar aqui ou ali, então, o que você ganha de tempo, né? Até a forma como, enfim, o mercado desenvolvedor que antes estava super demandado, agora deu uma equilibrada, eu não sei o que que o AI vai trazer para esse mundo, mas com certeza algumas dinâmicas aí vão ser mudadas. E mais especificamente no nosso contexto, né? A gente tem uma ferramenta aqui que a gente chama de Gorilla Flow, que é uma espécie de Bloomberg num pricing point mais baixo, mas onde a gente consolida notícias, né? E ajuda a criar filtros na internet inteira para você chegar nas notícias relevantes para você, né? De forma tempestiva, né? Porque no mercado de investimentos é importante. Se chegar em notícias relevantes, hoje o grande problema da internet é que você tem muita coisa. A grande questão é como é que você filtra e chega nos sources que são importantes para você tomar suas decisões de investimento, né? E aí a gente já começou a usar, então a gente já fez uma integração, lançamos aí recentemente, né? Com a API do OpenAI lá, né? Onde a gente, por exemplo, dentro do Gorilla Flow, as pessoas conseguem já ver notícias resumidas, né? Então, basicamente, o modelo pega a notícia e te dá ali um too long didn't read ali, um TLDR da notícia para você ver se você tem interesse de ler o resto da notícia, né? Assim, e é surreal, assim, e a gente testou com vários modelos, né? Se você usa os modelos ali mais básicos, pô, parece uma criança escrevendo. Se você usa o DaVinci ali, os modelos com mais parâmetros do OpenAI, é assustador, assim, realmente parece que uma pessoa leu aquele negócio e de forma concisa transmitiu a ideia ali em um parágrafo, né? E aí a gente está construindo agora coisas de classificação de notícia para fazer clipping, por exemplo, né? Porque se você quer fazer um clipping, por exemplo, das últimas 24 horas sobre um determinado tema, as notícias elas são muito repetidas em diferentes fontes, né? Então, se você quer simplesmente filtrar e olhar, cara, você vai lá e você vai ter 10 notícias sobre o mesmo assunto. Sei lá, Bolsonaro volta para o Brasil, entendeu? Vai ter lá 10 notícias para o mesmo assunto. Então, você precisa entender qual que é o tema daquela notícia para poder efetivamente, e aí essas ferramentas de LLM ajudam muito a fazer essa classificação e você começar a entregar esse tipo, enfim, de ferramenta para o teu usuário. É assim, cara, a lista goes on and on, entendeu? Mas é impressionante o que dá para fazer uma vez que você tem a informação estruturada, organizada, e aí você consegue extrair esse valor relativamente rápido. Então, acho que essas tecnologias aí, tendências, é um pouco o que a gente está enxergando. Muita coisa legal. E eu queria, para a gente, já arrumando aqui para o final, queria explorar ainda essa questão de tecnologia e falar de algumas tecnologias específicas, né? O Guilherme falou, às vezes a gente não se dá conta de várias tecnologias que ajudam a gente a ter mais produtividade, mais alcance, e vocês já tiveram algumas experiências muito interessantes no dia a dia. E eu queria te perguntar, só para dar um exemplo, por exemplo, tecnologias como a Activate da AWS, são coisas que hoje são embutidas na plataforma, que eu acho que o Guilherme mencionou muito bem, e eu acho que a gente consegue aplicar de uma maneira que eu acho que 99% das pessoas não têm ideia do que a gente está falando aqui, do que dá para fazer com essas tecnologias. Então, se você pudesse falar um pouquinho como que você utiliza e aplica esse tipo de tecnologia no seu dia a dia? Indo realmente em uma parte de arquitetura. Se for uma coisa que eu vou destacar, que a AWS nos ajuda, e nessa parte realmente de deploy da rede, porque a gente escolheu uma tecnologia específica na questão blockchain, mas é a parte de Kubernetes, EKS. Para gerenciar toda essa containerização, para ter a escalabilidade que a gente precisa, para a gente foi decisivo. Qual é a melhor plataforma que a gente pode gerenciar esse tipo de coisa e dar elasticidade para aumentar, gerenciar a carga que a gente teria no nosso ambiente? Então, para mim tem um nome, essa função para a gente resolve muita coisa, porque é muito técnico a gente ter que gerenciar uma rede dessas, muito técnico. A gente teve que tirar um código de um lugar que não está pré-pronto lá, então não tem uma imagem já pronta lá, em EMI, a gente teve que ir colocar lá, containerizar, colocar tudo bonitinho para depois fazer abrir a rede. Então, nossa, foi muito dolorido, mas depois que a gente fez, nossa, era isso que a gente precisava para poder principalmente mostrar como a gente estava dando essa escalabilidade, mas também de um outro lado, resiliência e redundância para o regulador, porque a gente teve que apresentar tudo isso dentro do sandbox, como que a gente estava organizando esses componentes. Então, foi decisivo. Essa, para mim, é a estrelinha. Quer comentar, Guilherme? Bom, eu não sou CTO, então eu não sou um cara tão técnico, mas eu vejo... Mas você engana bem, se você está técnico, você engana muito bem. Mas eu vejo de longe aqui, mas acho que assim, a Amazon é pioneira em cloud, inclusive, eu acho que uma das razões pela indústria de venture capital de tecnologia ter... Acho que a Amazon é responsável por muito disso ali, porque eles foram pioneiros e ficaram como os únicos ali por muito tempo. Eu acho que tem muito know-how que você acaba trazendo por isso. Então, a gente definitivamente usa muitas soluções deles, ainda mais para resolver esses problemas que eu te falei, que são tecnicamente mais difíceis da parte de processamento, da parte de processamento de portfólio e contas. Então, eu acho que... E você... E como eu falei, coisas novas estão nascendo o tempo todo. E isso é essencial para uma startup, porque no final do dia, hoje aqui a gente tem, sei lá, 110 pessoas, são 60 desenvolvedores. A gente não é uma empresa de duas, três mil pessoas que consegue... Então, os nossos desenvolvedores, eles precisam realmente adicionar valor para o produto. Eles precisam fazer uma coisa que a gente batizou, já existe, mas que a gente gosta de focar muito aqui, que é o developer experience. Então, é fazer o código que importa. E para você fazer o código que importa, que é aquele que efetivamente impacta o cliente, você precisa de toda uma cadeia que vai desde coisas que você constrói aqui, mas coisas que estão construídas também em outros lugares que vão te ajudar a realmente ter esses caras produzindo ali o código que realmente importa. E acho que nesse sentido, a Amazon sempre foi uma parceira muito, muito boa nossa. Foi a primeira nuvem, a primeira escolha de nuvem ali que a gente usou lá atrás. Muito do que a gente construiu aqui foi usando soluções que já existiam e coisas novas que foram aparecendo e facilitando a nossa vida aqui. Então, esse é o meu take e não técnico do negócio, Pedro. Não, mas é... Como diz o Mike, meu sócio, assim, tu sabe o bastante para ser perigoso. Boa! Eu queria agradecer a participação de vocês, foi um episódio super legal, muita informação, muitos insights e agradeço aí, obrigado, Nayan, pela tua participação. já na sua despedida, se você puder deixar o URL aqui para o pessoal procurar, enfim, quem tiver interesse em saber mais sobre crédito, como pode ter acesso, compartilha aqui com a gente. Legal, Pedro. Obrigado. O URL, o website é www.bolsaotc.com.br ou no LinkedIn também, Nayan, Hanashiro, pode se conectar. Se quiser saber mais sobre tokenização, ativos financeiros regulados, esse mundo que está surgindo, fico aberto para bater um papo. São poucas pessoas que podem dizer isso, quem quiser saber mais sobre ativos regulados, descentralizados, é isso aí. A gente vai colocar nas notas aqui do programa a URL para quem quiser acessar. E Guilherme, embora algumas pessoas acessem diretamente, depois compartilhar compartilhe aqui como que as pessoas podem entrar em contato com a Gorila e te agradeço também a sua participação, seus insights aqui no episódio. Obrigado pelo convite, Pedro, estamos à disposição para falar com todo mundo. Obrigado, Nayan também e Guilherme. A gente, apesar de atender alguns indiretamente, a gente atende muitos diretamente. Então, é gorila.com.br, tem o app também, enfim, tem o LinkedIn, Guilherme Assis, quem quiser entrar em contato, a gente é super aberto, adora trocar experiência. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, estamos à disposição, gente. Pronto de bola. E Guilherme Rocha, obrigado pela sua participação, foi estratégica a tua participação aqui, mas eu queria te pedir, dar o pitch aqui rapidinho para os empreendedores e empreendedoras nos ouvindo, como que eles podem também submeter a isso, as startups, entrar em contato com a gente para falar sobre investimento e muito mais. Boa. Pessoal, então, eu sou Guilherme Rocha aqui, analista de VC da ACE, então, sou a pessoa que basicamente vai passar por todo o processo de análise com vocês aqui, então, está querendo entender um pouco mais como é que funciona o processo de VC, quer tirar dúvida, quer saber mais sobre a ACE, pode me acionar aí no guilherme.rocha arroba goace.vc, assim como o Nayan também, pode me acionar no LinkedIn para tirar qualquer tipo de dúvida sobre o sistema de inovação, estou super aberto aqui para trocar com vocês, e muito obrigado pelo convite de novo, Pedro, sempre bom poder colaborar aqui com o pessoal, ainda mais com o pessoal que entende muito sobre um assunto tão complexo, como é o mercado financeiro, o blockchain, enfim, e tudo que a gente conversou aqui também. Boa, até mais, pessoal. Esse episódio tem uma parceria com a AWS, que é uma parceira de longa data nossa, e a AWS tem um programa que se chama Activate, que é um programa para startups que tem um estágio inicial. A gente, a ACE aqui é uma das primeiras parceiras da AWS aqui no Brasil, e a gente gosta muito porque oferece muito valor para os empreendedores, não só em termos de vantagens de custos, mas também em apoio no dia a dia lá, tecnológico, aí para as suas startups. Então, vale a pena você conhecer, a gente colocou o link ali do programa Activate para você conhecer melhor. Esses dois empreendedores participam do programa, e espero que você tenha gostado desse episódio, eu tirei vários insights aqui dessa conversa, e como sempre, se você tem comentários, sugestões, eu gostaria de sugerir alguma pauta específica ou debatedora aqui para o Growthaholics, manda mensagem para podcast arroba goace.vc ou comenta nas mídias sociais, a gente agradece muito, isso ajuda a gente a chegar em cada vez mais pessoas, compartilha no seu WhatsApp, compartilha nos seus grupos, a gente agradece se você marcar a gente, a gente sempre comenta e fica muito feliz. Valeu e até a próxima.